Em relação ao número de casos no estado de Goiás, a gente tem uma crescente desde o começo do ano e, consequentemente, a gente tem também de taxa de ocupação e de óbitos. Então, isso é um geral para todo o estado, mas nós temos municípios em que isso é mais evidente. Principalmente municípios que no ano passado não tiveram tantos casos confirmados. Mas o aumento foi muito, se a gente colocar em um percentual, hein, Flúvia? Porque de 3 mil e poucos casos em cinco meses, em apenas um mês, já quase mil casos, é algo que surpreende, eu acredito, o município, os moradores. Mas esse pessoal tem que se sentir chocado mesmo, porque é a aglomeração, a falta do uso de máscara que tem levado a contágio assim, então, né? Nesse tanto de Covid. Exatamente. Tanto que quando a gente teve, né, lá em março do ano passado, aquele fechamento das medidas mais restritivas, nós tivemos uma diminuição da transmissão. E até que a vacina chegue para pelo menos 70% da população, essas medidas, elas precisam ser mantidas, e agora mais do que nunca. Porque nós estamos com taxas de ocupação muito elevadas e número de óbitos crescente. Pois é, em quantas cidades, 76 cidades, qual seria o caso mais crítico que a gente tem em Goiás? Olha, nós temos várias cidades, não dá nem para elencar uma só. Nós temos ali na região do entorno, do DF, uma situação que nos preocupa, na região oeste do estado, mas se a gente avalia o estado como um todo, em todas as regiões a gente tem algum município que está com essa crescente. E mesmo aqueles que estão com o número baixo agora, eles podem também ter essa crescente nas próximas semanas. Então, a atenção é para todos. Quando a gente vê números crescentes, assim, por mortes ou até de ocupação em leitos, Flúvia, me surge uma preocupação. Há o risco de o estado de Goiás entrar num colapso? Olha, nós estamos trabalhando. Na verdade, não é só o estado, né? Mas é o estado junto com todos os municípios. Então, esse trabalho tem que ser conjunto para que a gente consiga atender a todos os pacientes que precisem de um leito. Então, é a união de estado junto com os municípios. É, gente, infelizmente ou felizmente é questão de consciência. É a sua participação. Se você fizer a sua parte e cada um pensar assim, vai dar tudo certo. Flúvia, deixa eu conversar com você sobre a vacinação, porque eu soube que sobraram aí algumas vacinas, em torno de 3 mil doses de vacina, no que diz respeito à vacinação dos idosos com 85 anos. Como é que vocês vão fazer o remanejo? Porque esses 3 mil não daria para fazer de muitos outros idosos, né? Somente 3 mil doses. Esses são dados, Silvia, de Goiânia especificamente, né? Porque cada município tem uma situação muito diferenciada. Então, esses dados que você falou são dados de Goiânia e a equipe está avaliando qual o próximo grupo que eles chamarão para vacinação. Provavelmente deve ser anunciado hoje, né? Até o início da tarde. A gente tem previsão da próxima remessa, Flúvia? Existe uma previsão, Silvia, de que a gente receba na próxima semana, mas sem data confirmada nem quantidade de doses ainda.